Auto-sabotagem, mentiras e fantasias. Essas palavras unidas podem destruir a vida de qualquer pessoa. E com o Luiz Fatiada, não foi diferente. Histórias que os poleiros contam. Apesar de ter jogado nas categorias de base de todos os clubes da sua cidade sem nunca ter chegado ao profissional, Luiz Fatiada já estava com 30 anos e se comportava como se estivesse alcançado o tal feito. Já tinha se aventurado em várias profissões. Barbeiro, garçom, vendedor de materiais esportivos, porteiro, entre outras. Atualmente encarou a clássica e mais desafiadora profissão de um boleiro, metalúrgico. Seus amigos e família já não o levavam a sério, pois sua postura nunca mudava e ele ainda insistia em usar as profissões como desculpa. Dizia que tudo era temporário e havia sempre um motivo diferente para aceitar os empregos, mas dentro desses motivos algo em comum entre eles, o futebol. Nessa metalúrgica, ele contava a todos que só foi contratado para jogar uma espécie de Champions League do setor, o SESI. Ao se apresentar aos colegas de empresa, usou o mesmo discurso, que só estava ali para jogar o seu futebol. Era uma contratação esportiva e não de produção. Luiz Fatiada foi colocado no setor de desbaste, esmerilhando peças e mais peças o dia todo. Quando fora da empresa era questionado da sua função, ele dizia que era responsável pela preparação e padronização de superfície metálica, que era um serviço leve, já que a sua maior função era representar a empresa em campeonatos de futebol. O tempo foi passando e seus colegas do time do bairro iniciaram as conversas sobre o SESI, que se aproximava. Questionado se iria jogar, Luiz Fatiada respondeu com um certo desprezo, que isso era uma obviedade, afinal, ele foi contratado para ser o camisadés e maestro da sua empresa. Não adianta. Um burro carregando pedras ou carregando livros sempre será um burro. No dia seguinte, Luiz Fatiada perguntou ao seu líder do setor, o Cláudio, mais conhecido como Cláudio Bafo de Ovo, quando iniciariam os treinos para o campeonato do SESI. O Bafo de Ovo, ou melhor, Cláudio, riu e disse que a empresa tinha 20 anos e nunca participou do SESI, e que achava que a conversa de Luiz Fatiada sobre ter sido contratado para isso não passava de uma brincadeira. Luiz Fatiada entrou em choque, sentiu seus pés adormecerem, parecia que o coração palpitava na ponta de seus dedos da mão. Era algo inimaginável para ele. Revoltado, Luiz Fatiada foi até o escritório e jogou o guarda-pó sobre a mesa, e disse que foi enganado, que havia caído em um golpe e queria pedir demissão. Assim que Luiz Fatiada saiu do escritório, o Sr. Carlos caiu em uma profunda gargalhada e perguntou aos colegas se alguém havia falado sobre contratação relacionada a alguma disputa de campeonato. Como esperado por Carlos, uma negativa. As risadas continuaram. Luiz Fatiada foi para casa se sentindo traído. Logo recebeu a ligação para buscar seu acerto. Luiz Fatiada pegou o acerto e gastou tudo em roupas. Fez um testão em suas redes sociais que no final pedia indicação de advogados. Luiz Fatiada foi enganado por ele mesmo. Até quando Luiz continuará embriagado pelas fantasias de sua cabeça? Só o tempo dirá. Pode ser verdade, pode ser migué ou coisas da sua imaginação. Essa é mais uma história que os boleiros contam. Histórias que os boleiros contam. Um oferecimento é kto.com e carro 100. Um trecho. E aí E aí